Vou-te mandar uma foto, meu amor Também sentes a minha falta, mas vou mandar-te um presente meu Vou-te enviar aquele nosso retrato, para que em nosso quarto te sintas no céu Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, ai meu amor tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, ai meu amor tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Oh Maria, quem é que não gosta de uma boa foto? Tu queres é fotos? Tenho saudades de estar contigo, de te abraçar, sentir a tua pele Recordo todos os nossos momentos, e mesmo longe eu sou fiel Sei que também sentes a minha falta, mas vou mandar-te um presente meu Vou-te enviar aquele nosso retrato, para que em nosso quarto te sintas no céu Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, ai meu amor tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, ai meu amor tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Não há nada que chegue a uma boa foto Seja de manhã, à tarde ou à noite Tu queres a foto Eu vou-te mandar, ai, mandar uma foto Eu vou-te mandar, ai, mandar uma foto